Um estudo feito por cientistas da Austrália mostra que dirigir com sono pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. Ambos podem ser fatais e causar graves acidentes de trânsito. O Fred Silveira mostra pra você. Pra muita gente, dirigir já se tornou um hábito meio que automático e justamente por isso, alguns motoristas acabam desenvolvendo confiança demais quando estão atrás do volante. Segundo o estudo australiano, dirigir sem ter dormido mais de 5 horas nas últimas 24 horas antes de pegar o volante praticamente dobra o risco de um acidente no trânsito. É a mesma coisa que um motorista que no caso foi flagrado com 0,05% de álcool no sangue. Ou seja, o motorista que dirige com muito sono é praticamente a mesma coisa que ele ter tomado cerca de 6 latinhas de cerveja. O que é muito se pararmos pra pensar no reflexo de um motorista em um trânsito complicado, como é o caso aqui da capital. Pra pensar, pra raciocinar, pra refletir, pra tomar decisões, pra agir de forma rápida, nós precisamos estar com nosso sono em dia. Ricardo trabalha como motorista por aplicativo há cerca de 5 anos e diz que geralmente o motorista de APP trabalha em média 15 horas por dia, rodando até 400 quilômetros em um só dia. No final de uma jornada de trabalho como essa, é praticamente impossível não estar bem cansado e com sono. Ele diz também que já passou por situações complicadas por causa do sono. Querendo ou não, o corpo cobra, né? E aí a gente tem que ter alguns tipos de cuidado, tem que procurar dormir mais, se alimentar bem, ter às vezes uma pequena rotina de exercício, apesar que eu não tenho, mas realmente é cansativo. Fernando é instrutor de direção e diz que muitos motoristas acabam não dando tanta atenção ao fato de dirigir com sono e acreditam que conseguem pegar o volante tranquilamente por serem confiantes demais. Ele perde suas funções psicomotoras, a tensão dele fica deficitária, ele não tem os reflexos de resposta aos estímulos, muitas vezes ali que ele tem que tomar estando normal e é auditado. Infelizmente hoje você, após 19 horas ininterruptas de trabalho e assumir um volante de um veículo, é comparado a mesmo dirigir embriagado. Dirigir com sono não é diretamente uma infração de trânsito. No Brasil, não há uma especificação sobre o sono no CTB, mas no artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que dirigir sem a atenção ou cuidados indispensáveis à segurança caracteriza uma infração leve. Mas o fato de dirigir com sono aumenta o risco de um acidente e vai muito além de uma infração de trânsito. É preciso pensar na vida em primeiro lugar. O Fernando dá dicas de como o motorista pode evitar passar por essa situação. Praticar a direção defensiva, agir com prudência, cautela, observar o trânsito e principalmente seguir as leis de trânsito, respeitar limites de velocidade, a sinalização, as preferências dos demais veículos e principalmente cuidar de si e do próximo. O Ricardo sabe bem que nada no mundo vale a pena quando o assunto é a segurança dele e de outras pessoas quando ele está atrás do volante. Tem que tomar cuidado porque, sinceramente, não vale a pena. Não tem dinheiro nenhum no mundo que paga a vida de algum inocente ou a própria vida da gente também, né? E tentar se organizar o máximo possível para ter um período de descanso de, pelo menos, no mínimo, umas seis, oito horas diária. É, e na verdade, tem o lado de exploração também, né? Porque a maioria dos profissionais que trabalham no volante são obrigados a dirigirem por horas e horas sem descanso, são punidos se a carga não chegar na hora certa. Então, na verdade, o motorista, seja ele de ônibus, de caminhão ou outro veículo que faz o transporte de passageiros ou de cargas, ele acaba sofrendo um estresse muito grande. São controlados por GPS, dirige ali com câmera na cabine do caminhão o tempo inteiro. É? Sabia disso, ô Tayhone? Tem empresas que colocam câmera dentro da cabine. Se o cara coça o nariz, se ele para, se ele bebe água, ele é monitorado 24 horas. Ou seja, infelizmente, a tensão é muito grande, o sono vem, o sono bate, acabam sendo obrigados a dirigir horas e horas e cruzar o Brasil sem descanso, né? Problema sério.